Salve, salve, aliado, falou, tá falado A rima no pente de uma HK No rap bolado, fui infectado Pela velha escola, sempre vou honrar Visão é passada, memo no futuro Os anos 90 sempre vai somar Ligado na ideia, abraçando a lição Cuidado onde pisa, a rua vai cobrar Na caminhada eu já presenciei Os dois caminhos onde já chegou O mundo gira, essa é a lei A colheita do que se plantou No campo minado, vai no sapatinho No passo errado, cê vai explodir Por todos os lados, em cada cantinho Até mesmo os brabo tem que conferir O papo foi dado, não vem de mansinho Se tua maldade nas costas ferir Inemigo apontado na taça, o vinho Brindando, esperando sua falha agir Ei, ei, cuidado com o espelho Ei, ei, tem muito a falar Ei, ei, o teu desespero Ei, ei, vai te entregar Não tenta, não brota, não faça o teste Quantos buscaram nas ruas da leste E encontraram na primeira esquina A sorte nem sempre na cena aparece A maldade não vence, nunca prevalece Pra todo pilantra tem uma vacina É, mano O rap sempre foi uma escola Sempre nos alertou sobre as maldades do mudão Tá ligado? Só que Alguns pegaram a visão E outros não Na caminhada eu já presenciei Os dois caminhos onde já chegou O mundo gira, essa é a lei A colheita é do que se plantou Na caminhada eu já presenciei Os dois caminhos onde já chegou O mundo gira, essa é a lei A colheita é do que se plantou Ei, jão A paz sempre será o melhor caminho Brotando com os mano e nunca sozinho Sorrindo e cantando junto no lazer Então Maldade sempre será o pior caminho Que escolhe a opção Caminhará sozinho Até quando o inferno vem buscar você Onde vou, respeito os mano Sempre cumprimento os mano Pelo certo, sempre somando Satisfação no proceder Mestrão, me acompanhando Pela fé, sempre guiando Nesse mundo o tempo passando Malandragem do mundo é viver Ai, jão Avisa lá que o Van tá de volta Mas dessa vez é pra ficar Vivo rap nacional Vivo ritmo e poesia Salve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.